Está entrando no ar, pelas ondas da rádio universitária da UFRR 95,9, o programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, a partir das 9 horas, pelas ondas da Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão, que também é aluno do nosso curso de Física da UFRR. Na direção de programação do NRTU, o nosso amigo Felipe Reis. Hoje, iremos conversar com o professor Luciano Ferreira Silva, do Departamento de Computação da UFRR. Vamos tratar do tema de computação gráfica, inteligência artificial, computação em geral. Bom dia, professor Luciano. Seja bem-vindo ao nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo o convite para estar aqui presente com vocês hoje. Gostaria de padabenizar pela execução do programa. Ok. E nós é que agradecemos a sua vinda. Professor, a ideia do programa é divulgação científica. E a gente começa pedindo para o senhor falar sobre sua formação, sua graduação inicialmente, por que escolher o Ciência da Computação. Explica para a gente um pouco, para despertar a curiosidade nos ouvintes. Ok. A minha formação é bem multidisciplinar. Eu sou graduado em matemática. No decorrer da minha graduação em matemática, eu trabalhava com iniciação científica já na área de computação gráfica. Apenas um adentro. A área de computação gráfica é muito bem trabalhada pelos matemáticos. Inclusive, um dos maiores institutos de computação gráfica aqui no Brasil é o IMPA. Um dos maiores escritores da área de computação gráfica é o Luiz Velho, que é a do IMPA. Então, duas áreas abraçam bem a computação gráfica. Tanto a matemática quanto a parte computacional. Então, eu já trabalhava com computação gráfica na minha graduação. Bom, então, após minha formação, minha graduação, eu ingressei no mestrado. O meu mestrado foi junto ao Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. E o núcleo de computação gráfica da Universidade Federal de Uberlândia é junto ao Departamento de Engenharia Elétrica. E não fica localizado no Departamento, no núcleo de computação. Mas eles trabalham juntos. Só para os nossos ouvintes saberem, nós já fizemos um programa com o professor Reinaldo da Embrapa e ele falou muito do IMPA. Só que o IMPA que o Reinaldo falou é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E o IMPA que o professor Luciano está falando é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Exatamente, exatamente. Bom, após o meu mestrado, eu continuei nessa área trabalhando, no meu doutorado, também na área de computação gráfica, também nesse mesmo Instituto da Universidade Federal de Uberlândia. E aí, professor, e o seu mestrado? Foi mais especificamente em quê? Algo interessante. A minha graduação, eu finalizei ela em matemática. Na época, a gente tinha a formação dos matemáticos, o famoso Y. Você tinha uma base muito similar, tanto do bacharelado quanto na licenciatura. E o que diferenciava... Você fez licenciatura ou bacharelado? Exatamente. Eu fiz licenciatura e fiz algumas disciplinas do bacharelado. Então, faltou cerca de três disciplinas para eu sair com o título de licenciado e bacharelado. Eu não concluí porque já estava no mestrado. Aí me dediquei mais às disciplinas do mestrado. Mas por que eu estou fazendo isso adentro? Porque eu fui licenciado. Então, eu tive uma base pedagógica na minha época de formação. Essa base pedagógica me auxiliou exatamente no meu mestrado. O meu mestrado, o foco dele foi utilizar a computação gráfica, juntamente com técnicas educacionais para auxiliar o ensino da física. Então, o nosso desafio principal do nosso núcleo de computação gráfica na época era que se produzia muitos softwares com o intuito de ensinar, mas não se pensava em estratégias para ensinar. Ou seja, pensava-se somente no software, na concepção. E a questão pedagógica não era abordada. Não era abordada. Você vê isso muito... A gente, na área de física, tem o FET, que é da Universidade Colorado. A gente tem o Modelos, a gente tem o Scratch, né? E, realmente, a gente não vê nada ligado à pedagogia do uso. Com exceção do FET, dentro dele vem alguns roteiros de aula. Mas essa curiosidade aí de ter uma orientação pedagógica de como usar, realmente a gente não encontra. Exatamente. Então, foi essa a nossa preocupação. Nossa preocupação foi que, vamos produzir um software para o ensino? Sim. Então, ele tem que ter uma base, um alicerce fundamentado em algumas teorias de ensino. Senão, ele não é proposto para o ensino. Como se diz o meu orientador, ele fazia o software muito da cabeça dele. O que ele achava que aquilo ia funcionar para ensinar. Em função da experiência dele como professor. Em função da experiência dele como professor. E nem sempre funciona do jeito como a gente prevê. Nem sempre o ser humano aprende de como a gente acha que ele vai aprender. Uma curiosidade que eu tenho, quando o pessoal fala sobre formação. A gente, na física, tem umas disciplinas que eu chamo de pilares da física. E aí, você vai fazer uma pós-graduação, você as vê na graduação. E, na pós, você repete porque são os pilares. É a mecânica quântica, mecânica clássica, mecânica estatística e eletromagnetismo. Você saiu de um curso de matemática e foi fazer um mestrado na área de computação. Muito embora você explicou, a computação gráfica é matemática pura. Sim. Existem essas disciplinas básicas que você tem que fazer? Qual é a base de um mestrado em matemática? A base teórica referencial? Quais as disciplinas? Perceba, no momento, a minha trajetória até chegar para fazer o mestrado nessa área, ela não foi de um momento para o outro. Então, eu fui me preparando para fazer esse mestrado por dois anos em projetos de iniciação científica. Então, eu fui me preparando em termos de aprendizagem de ferramentas computacionais, nesse sentido. Para, após ingressar no mestrado, ainda cursar outras ferramentas, outras disciplinas, como estruturas de dados, algoritmos, para me permitir me sentir à vontade naquele meio. Então, não foi algo que eu saí de uma área e fui para outra completamente do nada. Não funcionou assim. Meu mestrado, como eu havia dito para vocês, o intuito dele foi para ensinar física. Mas, a minha formação era matemática. Então, eu não tinha uma formação para aprender e disseminar isso tudo com certa tranquilidade. Então, eu tinha uma equipe enorme ao meu redor durante o meu mestrado. Inclusive, com físicos. Uma equipe grande de físicos. De físicos. Comigo. E o que você desenvolveu especificamente? Você desenvolveu um software? Porque a física é muito ampla. O software para lidar com qual assunto? No momento que é... Quando a gente estava trabalhando com física, no mestrado em si, a nossa abordagem foi tentar oferecer uma série de simulações para o ensino médio, como um todo. Em simulações trabalhassem bem. Em várias áreas da física. Em várias áreas da física. E essas simulações, o diferencial delas é que elas eram conectadas por uma ferramenta pedagógica embasada na aprendizagem significativa de um autor que se chama Ausbell. Ausbell. Desde Ausbell. Desde Ausbell, exatamente. Chamada mapa conceitual. Então, a gente conectava as simulações em si por meio de conceitos. E as simulações eram uma espécie de verificação desses conceitos. Uma aprendizagem um pouco mais aprofundada desse conceito. Então, a gente usou esses conceitos da aprendizagem significativa para poder construir esse sistema. Engraçado como a vida dá voltas, né, professor? Para os nossos ouvintes saberem, hoje você está orientando um aluno, um mestrado profissional em ensino de física. Exatamente. Exatamente. Utilizando esses conceitos pedagógicos numa simulação em física. Exatamente. Uma curiosidade que me despertou é o seguinte. Como você se guiou, por exemplo, você desenvolveu simulações. A gente tem muitas aí. Mas você já explicou o diferencial. E o que lhe motivou a escolher a simulação, sei lá, qual tema você abordou? A minha curiosidade é o seguinte. Você foi na escola ver qual era a necessidade de tal escola para abordar aquele assunto? Ou vocês mesmos, a equipe mesmo que escolheu? Vocês fizeram algum trabalho de campo para ver qual assunto desenvolveu um aplicativo? Certo. Boa pergunta. A gente foi a equipe que tomou a decisão. Ela tomou a decisão com o seguinte parâmetro. A realidade virtual, que era o que a gente trabalhava dentro da computação gráfica, ela tem algumas premissas. Dentro das premissas dela, ela tem que proporcionar ao usuário imersão, navegação, interação. Então, ela tem que proporcionar ao usuário uma série de pré-requisitos. Então, não é toda a simulação que a gente conseguiria proporcionar isso ao usuário, esses quesitos, e propor um ambiente que motivasse o usuário a estar trabalhando dentro dele. Um dos fatores que a gente percebe que desperta a aprendizagem é o fator motivacional. O aluno está com foco em algo que ele busca aprender. Então, um dos pré-requisitos que a gente estabeleceu, um dos fatores determinantes das experiências que a gente ia simular era isso. Era quais são as experiências que a gente consegue simular que encaixem nesse padrão. Então, a equipe se reuniu e foi decidindo qual as experiências realizar. E quais os simuladores que vocês desenvolveram? Para quais fenômenos você poderia listar aí? São muitos. No mestrado, a gente trabalhou em grande escala. Então, se não me engano, a gente desenvolveu 26 simulações. Se não me engano, se não me falha a memória, seria isso. Então, a gente desenvolveu movimento retilíneo uniforme, variado, lançamento oblíquo. A gente trabalhou com movimento circular, trabalhou na parte de calor, a gente trabalhou com as leis da termodinâmica. A gente fez umas três simulações. Conservação do movimento, a gente trabalhou com algumas coisas, colisões. Luciano, me diz uma coisa. Mas esse trabalho de criação dessas simulações, para os nossos ouvintes, os nossos ouvintes, muitos, eu aposto que não sabem, que o trabalho de uma pessoa que trabalha com computação vai muito, digamos assim, não é só aquela parte bonita do desenho. Não. Você ia para escrever aquelas centenas de milhares de linhas ou você usava pacotes já, digamos assim, fechados de programas que facilitam a vida? Boa pergunta também. Deixa eu aproveitar a pergunta e qual a linguagem que você usava? Eu trabalhava na época com a linguagem chamada VRML. Aquela é interessante até os dias de hoje. A função dessa linguagem é buscar disponibilizar para ambientes na internet, no caso o browser, um ambiente de realidade virtual. Então, como o ambiente é voltado para a internet, ele tem que ser leve. Então, o primeiro quesito dele é esse. Aí vai a pergunta do nosso professor Luiz. Por que eu desenvolvia muita coisa na mão e não usava os pacotes? Porque quando você usa os pacotes, a tendência dele é gerar arquivos extremamente grandes. Quando você trabalha com modeladores. Então, era, digamos ali, quase uma regra do laboratório a gente trabalhar com codificação manual. Então, a gente trabalhava com milhares e milhares de linhas de código mesmo. Para gerar exatamente esses ambientes um pouco mais otimizados. Coisa que os modeladores, essas ferramentas mais gráficas não fazem. Então, se a gente não fizesse dessa forma, o nosso usuário final, no momento de carregar o nosso experimento, ele poderia demorar o experimento dele para abrir e ele decair e entender que o nosso trabalho não estava com tão boa qualidade devido a isso. Mas esse tipo de trabalho não acaba dificultando, por exemplo, encontrar erros? Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu trabalhava com um programa que eram seis mil linhas. Às vezes a gente fazia as coisas, errava um sinal. Até a gente descobrir em qual linha estava esse sinal errado. Com certeza é um pouco mais complicado de achar falhas. Mas daí vai a experiência de quem está trabalhando. Você desenvolve técnicas para localização de erro. Sempre tem a falar, o meu macete é esse, digamos assim. Para achar, vou comentando um pedaço até rastrear esse erro onde está. Mas é a opção que a gente tomou. E aí, professor, e o doutorado? Como é que foi? No doutorado a gente partiu para um princípio um pouquinho diferente. Então, no mestrado, a gente focou em tentar abranger um pouco mais a física. Durante o mestrado, a gente estava, digamos, se estabelecendo enquanto equipe multidisciplinar. Então, eu considero que essa parte do trabalho é muito importante. Você aprender a trabalhar com uma equipe tão grande, multidisciplinar, para desenvolver um projeto só. Então, isso é importante. Então, a gente fez isso no mestrado e aprendeu a trabalhar dessa forma no mestrado. Então, permitiu que a gente fosse um pouco, a equipe fosse um pouco mais, digamos, arriscasse um pouco mais no doutorado. Então, no doutorado, o que a gente buscou trabalhar? Então, a gente criou uma chamada taxonomia de resolução de problemas. Então, a gente não adotou um autor só. A equipe pedagógica focou em construir toda uma teoria de resolução de problemas, resumindo, buscando os principais autores da época. Então, a gente se baseou não em um, mas, se não me engano, em seis autores de resolução de problemas. A equipe da física trabalhou para não construir agora simulações fechadas, mas simulações, um laboratório aberto, todo aberto. Você falou em equipe da física, tinha a equipe de outras áreas também no grupo? Tinha, tinha. Desenvolvendo simulações? A parte de desenvolvimento ficava mais comigo, centrava um pouco mais comigo. Mas, a gente tinha a equipe da artes, tinha a equipe da artes trabalhando com a gente na época para dar um acabamento de texturização um pouco mais bonito no trabalho. Então, tinha o pessoal da física que ajudava na construção de mapas também, ajudava na construção da própria simulação. Tinha um evento muito legal com um professor da física chamado Eduardo Takahashi. Vale a pena dizer o nome dele, é um profissional excelente. da Universidade Federal de Uberlândia, que para a gente construir as simulações, ele fazia teste com o carro dele, para ver a aceleração de frenagem, a aceleração do motor, para a gente tentar produzir... Espero que ele não tenha testado colisões. Pois é. Mas, o legal desse contexto é para vocês terem noção o quanto que a equipe estava envolvida no projeto, o tanto que a equipe estava acreditando no projeto. Então, no doutorado a gente construiu um laboratório, bem, o intuito era propor um laboratório mais real. Quando você propõe simulações, muitos autores dizem que simulações não são tão interessantes para o usuário, porque ela não prevê os erros que o ambiente real prevê. Essa é uma das maiores críticas que você encontra. Luciano, eu ministro física experimental no nosso curso de graduação, o professor Luiz Henrique já ministrou também, e eu uso simulação para extrapolar o que o aluno não pode fazer no experimento. Por exemplo, hoje a gente estava, antes de vir para cá, a gente estava ministrando a aula de molas, Lady Hook, e aí eu falo para ele, se você colocar uma massa muito grande, vai destender a mola. Aí ele vai para a simulação e aí ele vai, e é incentivado a colocar uma massa muito grande para ele ver que a mola destende, ela não volta mais na posição original. Vocês entravam nesses detalhes na simulação? Vocês permitiam que o aluno, que quem fosse usar a simulação, extrapolasse para ver os resultados que levam à estapolação de um experimento? Esse foi exatamente o nosso objetivo. A gente percebeu que as simulações, muitas, se baseavam no ideal, e a gente tentou buscar construir um ambiente que pudesse acontecer falhas, falhas devido ao próprio ambiente. Então, uma balança, ela pode apresentar uma falha, micro falha ali, a gente simulava essa micro falha, então a gente colocava dados de umidade no ar, a gente inseriu alguns problemas que poderiam acontecer. Então, o nosso objetivo foi chegar nesse consenso também. O usuário do simulador tem acesso a essas variáveis? Ele pode simular o ambiente, aumentar a umidade, a temperatura da sala? Não, nesse caso não. Nesse caso ele conseguia medir, conseguia fazer inferência de alguns dados, verificar como que estava o ambiente real, para ele fazer os experimentos dele. E, no doutorado, a gente trabalhou com um desafio um pouco maior em termos de tecnologia. Então, digamos, sua área é computação gráfica, eu quero lhe dar algo desafiador de verdade. Então, a proposta da minha equipe foi trabalhar com ambientes de realidade virtual distribuídos, que é uma área bem mais complexa do que trabalhar com realidade virtual simplesmente. O ambiente de realidade virtual tem um pré-requisito chamado tempo real. Ele deve ser executado em tempo real, porque senão o usuário perde a chamada imersão. Ele deixa de acreditar que está... A sensação de que está ali, de fato, dentro daquele ambiente. Exatamente, exatamente. Ele perde essa sensação. Então, você propor isso e executar isso em um ambiente distribuído, ou seja, duas pessoas e um computador comunicando com o outro ao mesmo tempo, não é um desafio tão simples tecnicamente. Então, o nosso desafio era fazer isso e continuar executando isso com a linguagem VRML. Então, aí o nosso desafio dobrou-se. Essa linguagem ainda é utilizada, professor? É utilizada ainda, até hoje. Ela é uma linguagem muito robusta. Ela foi criada em 1997 e continua robusta até hoje. Mas ela foi criada por uma equipe grande mundialmente. Por exemplo, na física a gente utiliza muito... O professor Roberto já fez esse comentário em alguns programas anteriores. A gente usa muito Fortran. Fortran é uma linguagem da década de 70, não é, Roberto? E até hoje é muito utilizada, dada a facilidade que você tem de trabalhar com ela. Exatamente, achar aqueles erros lá das 6 mil línguas, de manipular a linguagem. E essa linguagem VRML, ela foi desenvolvida especificamente para ambientes de imersão, para ambientes de computação gráfica ou é uma linguagem para outros usos também? O que é que eu quero dizer? Tem o pessoal de cinema, usa ela? O comum dessa linguagem, a proposta dela é exatamente proporcionar ambientes de realidade virtual. Então, o jeito que ela é construída, o jeito que a interface aparece para você, você vai perceber que ela tenta lhe permitir a interação, uma interação muito maior do que o restante das linguagens. Professor, eu vou fazer uma pergunta. Num primeiro momento pode parecer um pouco estranha, mas o gancho é para uma pergunta que eu vou fazer depois. Certo. No curso de vocês, mais especificamente com o seu trabalho, quando o senhor dá a sua aula, o senhor puxa alguma... para o lado dos games? Eu gosto muito de games, é uma das áreas que eu estou trabalhando agora, a área de games. Exatamente, por isso que é a minha pergunta. Exatamente, a gente está trabalhando muito com games agora, é uma tendência, né? A gente tem... A gente ir para esse caminho. Tanto para a área de games, quanto a área que a gente chama gamificação. Uma área chamada gamificação é uma área que está muito em alta agora e está funcionando muito bem. Tanto para incentivar uma corrida, por exemplo, a Nike usou técnicas de gamificação para incentivar o exercício físico, quanto para aprendizagem, por exemplo, duolingo. Duolingo, quem já trabalhou com duolingo para aprender inglês, algo do tipo, usam técnicas de gamificação, ranquear o usuário, algo do tipo. Tá, e voltando para o teu doutorado, o desafio foi tornar a coisa mais real possível. Daí, o doutorado... Então, o doutorado... O que você consegue? Deixe-me concatenar tudo o que eu disse para vocês, né? Então, o doutorado, a nossa proposta foi criar ambientes de realidade virtual distribuídos, no intuito de... O que é o ambiente de realidade virtual distribuído? O ambiente de realidade virtual distribuído é onde mais de uma pessoa pode mexer ao mesmo tempo. Então, seria o que você falou há pouco, entre aspas, o jogo online? Um jogo online, tá? Exatamente, um jogo online. É como se fosse isso, tá? Então, a nossa proposta foi usar essa técnica de criar esses ambientes colaborativos para testar como que seria o usuário, tá? Trabalhando com aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem cooperativa, tá? Peraí, porra, tu fica... Não, mas agora ele tá miradinho, rapaz. E no dia que o Linderval veio, ele chegou e falou... Não, mas... Pá, eu tô tentando... Tô com foco aqui, rapaz. Aí, eu dei sério, perguntei pra ele... Professor... Ele achou que a gente tava... Tá gravando. Professor, o senhor... Como foi que eu perguntei? O senhor está com a coceira na bunda, porque não para quieto nessa cadeira. Sim, mas... Volta aí pra concentrar, porque... Começa assim, de repente... Então, volta... Voltando aí. Tu tava falando o... Então... A distribuída, a computação distribuída. Isso, a realidade virtual distribuída é que propicia os ambientes colaborativos, onde mais de uma pessoa pode trabalhar no mesmo ambiente. Então, o nosso foco foi verificar se dentro desses ambientes, o usuário trabalhando com o que a gente chama de aprendizagem colaborativa ou cooperativa, tá? Se ele conseguia melhorar a aprendizagem dele ou resolver melhor problemas com esse cenário. E como é que foi feita essa verificação, professor? O senhor foi nas escolas aplicar o seu programa, o seu... Fomos, a gente foi, sim. A gente fez uma verificação um pouco diferente. O que a gente fez? A gente tomou uma amostra, na época, se não me engano, era uma amostra aproximadamente de uns 90 alunos, mais ou menos, a nossa amostra. A gente subdividiu essa amostra em três subamostras, digamos, idênticas umas às outras. Então, a gente usou algumas técnicas estatísticas pra poder fazer essa análise. Depois que a gente subdividiu, a gente fez essa subdivisão com base em um teste que a gente aplicou inicialmente. Então, a gente subdividiu as amostras. Um teste de sondagem. Um teste de sondagem, exatamente. Então, por meio dessas amostras, a gente aplicou. Construiu um sistema de análise pra verificar as etapas da taxonomia que a gente desenvolveu de resolução de problemas, que a gente podia verificar o que o aluno estava alcançando daquela taxonomia. Então, por exemplo, ele conseguiu identificar as variáveis do problema. É uma etapa da taxonomia que foi identificada. Ele conseguiu planificar, ou seja, traçar um plano pra resolver o problema. Então, a gente conseguiu desenvolver problemas, questões que pudessem identificar e permitir que a gente fizesse essa análise depois dos testes. Então, a gente aplicou o teste da seguinte forma. A gente aplicou o teste pra uma amostra sem nada de ferramenta tecnológica. A gente aplicou o teste pra uma amostra só usando a ferramenta tecnológica de realidade virtual sem um colega. E a gente aplicou a ferramenta tecnológica pra duas pessoas trabalhando no mesmo ambiente virtual distribuído. Aí a gente fez o que? A gente percebeu num primeiro momento, na primeira aplicação, que alguns dados não dava pra ver a diferença. Aí o que a gente fez? Falei, não, mas será que se a gente for aumentando a dificuldade desses problemas, isso vai refletir em algum momento? Então, a gente começou a trabalhar, fez problemas de três níveis. Então, a gente fez um problema de nível fácil, médio e difícil. Então, a gente... Mas ele resolviu esses problemas usando os simuladores que você desenvolveu? Exatamente. Como é que você, em algum momento, você mediu a eficiência do simulador em ensinar o assunto? Exato. O que eu tô entendendo é que você tá medindo, tá avaliando a estratégia. Não. Eu não entendi em que momento você tá avaliando o simulador. Perceba, o simulador, por si só, ele não tem validade. O simulador, ele é um pacote com estratégia. Então, é pra isso que serviu a equipe na época. Então, a gente, olha, esse simulador, ele deve... Vamos verificar como que ele tá se comportando, sendo aplicado sozinho. Vamos verificar como que ele vai funcionar junto com o cenário de aprendizagem cooperativa. Então, o contexto todo, ele é a proposta da tese, digamos assim. O simulador em si não é o objetivo. O simulador em si... A estratégia de aplicação é que... Exatamente. O todo é o objetivo. Fazer essa verificação do uso da realidade virtual, juntamente com essas propostas de aprendizagem cooperativa e resolução de problemas. Você, em princípio, não precisava ter desenvolvido o simulador. Não existia simulador que tivesse as características de imersão, de... Exatamente. Se nessa época, se a gente, por exemplo, se eu quisesse fazer testes desse cenário, se eu optasse falando, não vou desenvolver nada, eu até poderia. Mas, na época, a equipe partiu do princípio que a gente ia trabalhar com uma ferramenta chamada design pedagógico. O design pedagógico é onde você projeta todo o seu software. Até um mini detalhe. Por exemplo, vou dar um exemplo interessante para vocês. Você coloca um peso em uma determinada posição do ambiente. Aquele peso, se o seu sistema tiver um design pedagógico bem desenvolvido, você garante que o seu aluno, ao entrar naquele ambiente virtual, a primeira coisa que ele vai olhar vai ser aquele peso. Ele intuitivamente vai pesar, vai ter determinada ação. Isso é muito semelhante ao que o pessoal que trabalha com design faz, por exemplo, em supermercado. Exatamente. Quando ele quer vender um produto, geralmente os produtos ficam na altura dos olhos. Exatamente. Aqueles produtos que eles não querem vender, geralmente ou ficam na parte mais alta das prateleiras ou na parte mais baixa. Exatamente. O professor foi extremamente feliz no exemplo dele. Só que o nosso intuito, na época, foi usar esse tipo de estratégia para aprender, para aprendizagem. A gente usar esses conceitos para que o aluno pudesse aprender. E aí, voltando, como é que você avaliou a qualidade da nova estratégia? Você fazia teste antes e depois? Exatamente. A gente fazia teste com essas amostras em separado. Então, a gente mediu as amostras, três amostras. Então, antes a gente chegou à conclusão, com esse teste de sondagem, e fez uma mistura para nivelar os alunos e dizer, não, essas amostras são idênticas estatisticamente. Então, eu posso, depois do teste, comparar elas para verificar o que está acontecendo. Por exemplo, essa turma não saiu legal, essa já com o sistema saiu melhor um pouco nisso, essa turma saiu um pouco melhor com isso. Então, a gente conseguiu comparar os resultados. Esse foi o nosso objetivo. Então, a gente comparou depois. Então, a gente comparou e foi tomando as nossas conclusões. A gente observou que turmas, por exemplo, que trabalhavam em conjunto, elas tinham uma melhor performance depois, quando o problema ia aumentando a complexidade. Então, a gente foi verificando que algumas estratégias funcionavam melhor em um grau, em outro grau. A gente fez uma entrevista com o professor Nelson Studer, que é um físico, porque ele também tem usado essa gamificação em uma das coisas que ele falou, que o bom dos games é exatamente essa questão de cooperação entre as pessoas que estão. Então, pode ser que realmente você tenha chegado a um resultado bem parecido. Exatamente, exatamente. Bom, Luciano, deixa eu tentar entender como é que você aplica a ideia de cooperação numa experiência. Vou lhe dar o exemplo que a gente usa nas aulas de experimental. Experimental 1, por exemplo, você falou o movimento uniforme. A gente faz o teste de movimento uniforme. Aqui, a gente tem um carrinho que a gente aperta no botão, ele solta uma mola, aí tem aquela aceleração e eu meço o tempo que ele percorre um determinado espaço lá, 20 centímetros. Onde é que está a cooperação aí que a gente usa? Cada aluno que for apertar o carrinho, eles fazem 10 medidas para pegar a média. Se cada aluno diferente apertar o carrinho, o erro é muito grande, porque cada um tem uma força maior e aí uma das coisas que a gente faz, e aí vem a parte de cooperação, é um aluno só fica apertando o botão para disparar o carrinho, o outro, os grupos que eu faço são de 4, o outro ele fica anotando o tempo, ok? E o outro, o terceiro, fica arrumando o carrinho, isso tudo procurando tornar as repetições do experimento as mais parecidas possíveis. E aí tem uma cooperação. Hoje não, a gente já usa fotogate para medir o tempo. Antigamente, um disparava, o outro media o tempo, o outro media o tempo novamente, e o outro ajudava a remontar o experimento. Como é que você faz isso lá, essa cooperação entre os participantes, lá no seu experimento? Cada um toma conta de uma parte do experimento? Perfeita pergunta. Seria a ideia e seria uma das possibilidades. Então, ele pode, por exemplo, cada um tomar parte, tomar conta de um experimento e ambos executar. Por exemplo, você mexe numa parte do seu experimento, eu no meu ambiente, eu vou estar vendo o que você está fazendo, ele vai refletir a sua ação, vai refletir no meu ambiente, tá? Como se a gente estivesse junto trabalhando no mesmo lugar. Uma das principais diferenças da cooperação é que você tem alguém para traçar um plano de resolução junto. É isso que um ambiente cooperativo, ele deve prever, propiciar isso a quem está trabalhando. Então, ele tem aquele parceiro para planificar as ideias de abordagem daquele plano junto. Então, é diferente, não é cooperação, mesmo a gente estando nós dois trabalhando em um ambiente, eu tomar uma decisão sozinho e você ficar olhando. Então, é cooperação, se eu discutir com você, devo aplicar, apertar o tempo, e você olha o que vai estar acontecendo, isso sim é cooperação, entende? Isso afeta. Professor, deixa eu voltar para a parte de gamificação, que eu sei que é a área que você está trabalhando atualmente. Fala um pouco mais dessa área. Ok. Vamos lá, deixa eu me dividir essa palavra e situar um pouquinho para vocês. A gente tem duas palavras aqui, a gente tem a palavra games, ok? Então, games é uma área, é onde você constrói os jogos, ok? Ali, e você tem os jogos dispostos para trazer ou entretenimento para as pessoas, ou a gente tem uma área da computação que eu trabalho muito, a área, por exemplo, que a gente chama de Serious Games, que é um game que serve para alguma coisa. Tipo? Tipo, um jogo que serve para ensinar, um jogo que serve para... Você pode, um exemplo legal, um jogo que serve para incentivar a praticar exercício. Então, você pode colocar uma pessoa num caiaque, colocar um óculos virtual, e ele tem que ir pegando moedas nesse percurso. É um jogo, é um jogo, ok? Então, isso são games. A gamificação, ela é uma estratégia, ok? Ela não é um jogo. Quando a gente diz, eu vou aplicar uma técnica de gamificação em algo, significa que eu estou levando um pouquinho dos jogos para uma aplicação, para tornar essa aplicação mais atrativa. Que pode não ter nada a ver com o game. Que não é um game, na verdade, não é um game. Senão, ela não tinha necessidade de gamificar. Uma curiosidade, quando eu falo em gamificação, eu sempre tenho que dar uma premiação a quem está usando? É uma estratégia? É uma das estratégias. É uma das estratégias. Você pode recompensar, você pode ranquear, é muito comum. Quer ver outro aplicativo que usa uma estratégia de gamificação? O Waze. O Waze, ele se baseia totalmente... Ele é um GPS, né? Ele é um GPS, ele é bem famoso em Manaus. Ele depende do quê? Ele é um GPS que é atualizado pela comunidade. Mas o que estimula a comunidade a mandar informações para atualizar esse GPS? O que estimula ela? Perceba, se não for a comunidade mandando essas informações, o aplicativo está fadado ao fracasso. Então, você tem que achar estratégias para que essas pessoas mandem. Uma das estratégias do Waze são as estratégias de gamificação. Então, essa semana, o rei do Waze foi essa pessoa. Ela ganhou a coroa. Então, você vai subindo de nível. Então, todos os usuários vão lhe ver com essa roupa diferente aqui no Waze agora. Então, essas são estratégias que a gente usa para estimular as pessoas a trabalhar com algo. Isso é o que a gente chama de gamificação. A gamificação você pode levar para os diversos cenários, né? E, por exemplo, eu sei que o senhor está trabalhando agora num projeto envolvendo turismo, não é? Aqui em Boa Vista. Exato. A gente trabalhou com turismo. Um projeto bem interessante. Turismo em realidade aumentada, né? Então, lá a gente usou técnicas de gamificação para estimular as pessoas a visitar cenários em Boa Vista. O que é realidade aumentada? Explica para o nosso ouvinte. Realidade aumentada é quando a gente, por meio de uma câmera, a gente captura o ambiente real do usuário e enriquece esse cenário por meio de um objeto virtual. Um exemplo que ficou bem famoso de realidade aumentada recentemente foi o Pokémon GO. Então, as pessoas viam... Pela tela do celular, como se tivesse um bichinho... Em cima de uma mesa, algo do tipo. A gente já brincou muito disso. Exatamente. Aquilo ali é uma estratégia de realidade aumentar, né? É uma tecnologia de realidade aumentar, né? Virou um vício. Me diz uma coisa, Luciano. Eu queria que você desse uma pincelada, que a gente ainda tem tempo. Há onde, no meio de tudo isso aí que a gente está conversando, eu posso aplicar, ou já está aplicado, o conceito de inteligência artificial. Essas estratégias que eles já estão usando para ensinar a máquina a partir do uso. A inteligência artificial está entrando aonde em toda essa gama de coisas. Por exemplo, ajudando a desenvolver mais o software, a melhorar mais para o usuário e também vigiando mais o usuário, né? Com certeza. Dentro da área da computação gráfica, a gente tem uma das áreas dela, que é chamada visão computacional. Ali você vê nitidamente as técnicas de inteligência artificial sendo executadas. Por exemplo, quando uma câmera capta uma placa de um carro e tem que identificar qual número de placa é aquele. Isso não é uma tarefa tão simples. E é uma realidade recente aqui em Boa Vista, né? Exatamente. Então, aquilo ali são técnicas de inteligência artificial, vinculadas a técnicas de computação gráfica, que são usadas para identificar uma placa de um carro, né? A imagem que ela é capturada, ela é uma imagem por si só. Então, ali você tem que identificar, a gente diz que a gente tem que vetorizar aquele dado para poder tomar alguma decisão. Você pode ter, por exemplo, dentro de processamento de imagem, técnicas para verificar junto à medicina se uma determinada imagem, se aquilo ali é um tumor ou não, por exemplo. Você pode aplicar técnicas de inteligência artificial para verificar se isso está acontecendo. Dentro dos jogos, a gente tem a inteligência artificial trabalhando também. Quando a gente está jogando contra o computador, a gente tem a técnica da inteligência artificial trabalhando em cima do que a gente chama de bot, que são os personagens ali que estão jogando contra a gente. Tem um experimento que o pessoal, se eu não me engano, do Facebook fez sobre inteligência artificial, onde eles colocam dois bots que falam línguas diferentes para falar entre si. E aí, isso aí é conceito de inteligência artificial, quer dizer, o bot que atende o usuário em português, ele começa a enriquecer o vocabulário dele porque ele está falando com o usuário em português. Por exemplo, o nosso ouvinte, quando ele está escrevendo um texto lá no WhatsApp, se ele prestar atenção, tem hora que parece que o computador, que o celular, adivinha, preenche automaticamente a palavra seguinte, isso aí é inteligência artificial. No caso dos bots que eu estava falando do Facebook, a experiência que fizeram, eles colocaram dois bots para falar entre si, cada um falava uma língua diferente. E eles observaram que eles, os dois bots, estavam desenvolvendo uma terceira língua, sem influência do ser humano, só do banco de dados dele. Como é que eu posso aplicar isso aí numa experiência para ensino, para uso de simuladores? Tu tem alguma experiência, sabe, relatar alguma? A gente, dentro do meu laboratório, a gente está usando técnicas de inteligência artificial agora. Eu, junto com o professor Filipe Duan, que trabalha bem na área de inteligência artificial, a gente está usando a câmera do computador para identificar expressões emocionais do aluno no momento que ele está usando um ambiente de programação, algo do tipo, para o computador poder intervir e auxiliá-lo de alguma forma. Então, esse é um dos exemplos de aplicação que a gente tem bem interessante, que pode ser usado. Só um adentro para o ouvinte, o que a gente chama de inteligência artificial é um conjunto de técnicas que o computador, digamos, ele aprende sozinho. A gente não estabelece uma programação sequencial estruturada para ele. Por exemplo, se eu quero somar 2 mais 2 no computador, eu descrevo 2 mais 2, e o computador consegue executar essa linha de comando. Mas, por exemplo, se eu peço para ele identificar um rosto, aí fica um pouco mais difícil para o computador. Por quê? Porque esse rosto pode estar em N posições que você não descreveu diretamente para ele, e esse rosto pode mudar com o tempo. Então, o computador deve identificar esse rosto de diferentes ângulos, diferentes posições. Se a pessoa envelheceu ou não, por exemplo? Se a pessoa envelheceu ou não, ele deveria conseguir identificar. Então, isso é um problema de inteligência artificial. Professor, a gente vê muito nos filmes de ficção científica, o medo de que os robôs, por conta da inteligência artificial, vão, sei lá, um dia dominar o mundo, não sei o quê. Faz sentido isso aí? É algo que realmente vocês que são especialistas pensam nisso ou não? Ou é algo realmente que está no campo da ficção científica? Eu vou lhe dar um exemplo. Tu pensa... Vamos pensar junto. A gente tem uma das aplicações na área, mais especificamente de robótica, que são os carros autônomos. Um dos maiores limitantes para o carro autônomo que não está trabalhando hoje em dia ainda é a legislação. Por quê? Porque, exemplo, se um carro autônomo desse acidentalmente atropela uma pessoa, a pergunta é de quem é a responsabilidade? Então, por que eu estou dando isso como exemplo? O ser humano, eu acredito que ele tenta sempre progredir, tenta sempre progredir, mas ele esbarra no momento onde ele tem um certo instinto de sobrevivência. Eu acho que é complicado você pensar em um filme, em algo, igual os filmes propõem, que o ser humano vai criar algo que vai contra ele mesmo. Apesar das três leis da robótica do Isaac Asimov. Exatamente. Então, é complicado você pensar em algo desse tipo. Então, perceba, um projeto que é bem menos ambicioso do que um inteligente artificial para dominar uma série de coisas, se esbarra numa série de preceitos sociais. Então, daí a gente já percebe a complexidade da coisa. Eu li uma reportagem, uma manchete na verdade, o Uber já está encomendando de uma dessas empresas aí que vão lançar 29 mil carros autônomos. Porque já estão articulando legislação nas grandes cidades para permitir o carro autônomo. Olha que coisa interessante como a computação está no nosso dia a dia. Professor Luciano, obrigado por atender o convite e como foi interessante ver essa interface da computação gráfica com o ensino, o ensino de física em particular, do qual eu sou professor. Obrigado pela entrevista, professor. Parabéns, professor, pelo seu trabalho. Eu que agradeço o convite e me coloco sempre à disposição. Quando precisarem de mim, eu estou aqui. Ok, traremos o senhor novamente para falar sobre esse projeto de turismo e outros mais envolvendo a inteligência artificial. Agradecemos os ouvintes por terem estado mais um dia conosco e contamos com vocês na próxima terça-feira, às 9 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária, com o nosso programa Por Dentro da Ciência. Bom dia a todos. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.